Por conta do feriado, hoje não há operários no local. O trabalho na PI 112 começou dia 10. Na ocasião, o Departamento de Estradas e Rodagens previa o prazo de uma semana para o término do serviço. O trecho em que o aterro foi reposto já recebeu a camada de preparação para o asfalto. O acostamento da pista oposta foi alargada para diminuir os riscos de acidentes, enquanto a outra faixa permanece interditada. Você acha que vai melhorar aqui? Vai sim, com certeza. A última vez que eu passei aqui estava horrível. Se for feito o serviço que é para ser feito, acho que sim. Do jeito que estava, com certeza. Agora a tendência é melhorar.